Olá, olá, beleza pessoal? Seja bem-vindos novamente aqui no canal e olha só, enquete, é isso aí mesmo, é enquete no WhatsApp, não é no Instagram, é no WhatsApp, isso mesmo, agora tem essa novidade aí e eu já, claro, pergunto para você se você já tem usado a enquete, que isso tenho certeza que vai ser muito usado agora no WhatsApp, porque enquete serve para muita coisa para você saber como está seu atendimento, se está bom ou não, se você quer que a pessoa escolha qual que é a cor que elas preferem, de roupa, qual o produto que ela mais gosta, ou se ela recebeu o produto e gostou sim ou não, ou se ela quer conhecer o teu serviço, sim ou não, talvez, são várias coisas que você pode estar criando com enquete e colocando, sabe onde? Mandando para um amigo ou publicando direto nos grupos grupos de WhatsApp, onde tem um monte de pessoas, sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui, vamos lá. Muito bem, olha só, antes de eu falar, mostrar para você como que funciona, como ficou, como faz para você ter também essa nova opção no WhatsApp, cara, já te escreve, clica aqui no botãozinho em se inscrever, tá? Você é meu convidado a se inscrever no canal, seja bem-vindo e não esquece de ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos que vêm aí. E se no final do vídeo você gostou do vídeo, achou que o conteúdo foi interessante, te ajudou de alguma forma, deixa aquele like legal, beleza? Vamos pegar o celular agora então para nós ir mostrar aqui para você como faz tudo mais. Vamos mostrar tudo, como que você até mesmo atualiza aí sua conta do WhatsApp, vamos lá. Muito bem, pessoal, o celular já está aí do lado e vamos lá, vamos por partes aqui então. Primeira coisa, eu vou mostrar para você como que você encontra a opção aqui no WhatsApp, tá? E depois eu vou mostrar como é que você usa, como cria e depois para finalizar eu vou mostrar se, por exemplo, você olhou no teu WhatsApp e não tem essa opção, você precisa atualizar seu WhatsApp e eu vou mostrar como que você atualiza para você ter essa opção, tá? Então vamos lá, lembrando, o WhatsApp Business você precisa ter no teu celular, tá? Para isso funcionar, que é serviços de empresa. Então eu vou clicar aqui no WhatsApp Business, tá? Desbloquear ele aqui. E eu vou pegar aqui um grupo, ó, dicas de marketing, cliquei aqui e aí, ó, já está aparecendo para vocês verem como fica, tá? Já peguei aqui, já criei apenas agora aqui essa enquete como exemplo para demonstrar, tá? É assim que vai funcionar, é assim que cria, é assim que vai aparecer no caso, quando você pode publicar nos grupos, tá? Você pode usar vários tipos de enquete como pesquisa, isso é muito interessante, como no exemplo que eu dei no início do vídeo, tá? Então você pode usar várias coisas assim, vai da tua criatividade depois de criar, tá? Então o que é que acontece, pessoal? Vamos lá agora, você vem aqui, você vem aqui, pessoal, aqui no clips, tá? Aqui no clipzinho aqui do lado da foto, clica aqui e rola para baixo. Aqui embaixo vai ter a enquete, olha aí, ó. Clicando em enquete vai abrir dessa forma aqui e aqui, você pode colocar aqui, ó, qual o time que você torce, qual que é a cor que você mais gosta, é? Vamos lá, vou colocar só como exemplo, qual a cor que você mais gosta. Vou colocar aqui só como exemplo, tá, pessoal? Então aqui, azul, rosa, opa, rosa, verde, branco, eita, nós. E vai abrindo as janelinhas, tudo automático aqui, você vai colocando tudo que você precisar e tudo que tu quer. Como eu falei, você cria como você desejar essa enquete aqui, tá? Mostrei então. Depois, para fazer como que você vai enviar, você clica aqui no botãozinho verde de enviar, e pronto, foi publicado lá no grupo e vai só esperar todas as pessoas que estão lá dentro daquele grupo participar da sua enquete. Legal, né? Tá, agora suponhamos que você quer enviar para um amigo, tá? Então, você vai fazer o seguinte, vou pegar eu mesmo aqui, cadê eu, cadê? Aqui. Peguei aqui, ó, e você vai fazer o mesmo procedimento, você vai clicar aqui no clips, rola para baixo, achou a enquete, clica aqui e cria a tua enquete e manda para o teu amigo ou para o teu cliente. Que legal? Então, você pode usar várias formas. Eu tenho certeza que essa nova atualização, essa nova questão de enquetes aqui, vai ser muito utilizado por todos nós aí, agora no WhatsApp, tá? Eusmar, cara, no meu WhatsApp não está aparecendo essa opção de enquete. Por quê? Você precisa atualizar o seu WhatsApp, tá? O WhatsApp está se atualizando muito, tem muitas novidades chegando aí para eles, e eles estão colocando cada vez mais atualizações e você tem que estar com o teu aplicativo também atualizado. No meu caso aqui, pessoal, eu uso o Android, então você tem que procurar na loja do seu celular, onde se baixam os seus aplicativos, no meu caso Android. Vai na Play Store aqui, então, e você vem aqui onde tem a fotinha aqui, ó, só foto, clica ali, gerenciar apps e dispositivos, clica ali e vai aparecer aqui em todos os apps que estão atualizados, no meu caso, tá? Para você vai aparecer todos que precisam ser atualizados, então se o teu tem algum aplicativo WhatsApp que precisa atualizar, ele vai aparecer aqui, você simplesmente clica em atualizar, no meu caso aqui, estou buscando para ver se tem algum aplicativo que precisa atualizar ainda, e depois, vamos ver se aparece algum aqui, você clica do lado ali para atualizar, olha aí, apareceu um para atualizar aqui, você só clica aqui em atualizar e, ó, começou a atualização, ele vai atualizar, beleza, vai ter essa opção para você aí também, beleza? Muito bem, então pessoal, espero de coração que você tenha gostado aí, tenha entendido também que eu tenha passado uma informação bem legal para você, que você tenha gostado, para você deixar depois um like aqui no vídeo, se tiver dúvidas, claro, deixa na descrição aqui do vídeo, se você participar também do grupo aí, também ali de marketing, tem os links aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, seja bem-vindo e, claro, não esquece, se inscreva aí no canal e ative as notificações e, para finalizar, aqui do lado agora, pessoal, vai ter dois mais outros dois vídeos bem interessantes, continue assistindo, tem muita coisa interessante aí para você, tá? Até o próximo vídeo, grande abraço, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho